Boa noite rapaziada, aqui é o Spunker da WGB, estamos aqui para mais uma transmissão aí do campeonato de LOL, League of Legends, aqui o jogo valendo pela semifinal, League of Legends, o jogo valendo pela semifinal aí, Furia Team contra Extence, eles tiveram alguns contratempos aí, mas eles enfim conseguiram marcar o jogo e agora está valendo, e eu estou aqui do meu lado esquerdo, o grande narrador aí do LOL, o Volador né, e o Espartano, o Roller, o Volador, e do lado direito o Espartano, comentando hoje com a gente, profundo conhecedor aí de LOL, e em termos de Brasil aí, Espartano, o Marzo Kongs, o Roller Volador, Jiu Jitsu peso, peso, super pesado, olha lá, olha lá, só para o segredo, no naipe, Roy Nelson né, Roy Nelson, perfeito perfeito por aí por aí por aí por aí Tchau, tchau. O KG falou que seria o suporte, não sei se era KO, mas foi a letrinha que ele mandou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mas se ele fazer um ADK, vai ser bom. Mas eu não sei, eu ouvi um ADK, né? ADK. Eu ouvi um, sei ele fazer. Já tá carregando aqui, tudo? Acho que já dá pra... Nossa, vocês estão assistindo esse pânico? Que que é isso? Olha o tamanho, amigo. Olha que pandeira, amigo. Sucesso. Bom, eu vou assistir um pânico aqui. Entendeu? Porque tá muito mais sucesso que essa narração. E tô aguardando até hoje aí meu mousepad ser 3-pack ainda. Até hoje aguardando aí, não veio, né? Não estão patrocinando os narradores. Não, vai chegar, né? Tá pra chegar aí. Tá pra chegar. Sabe como o Correio Brasileiro é? Carreio Brasileiro. Carreio. Agosto, Deus. Agosto. Mas vamos ver. Giro. Espartano pode entrar aí. Já teve a saída. Vamos ver o botafogo. Brandino, acho ali. Tá meio esquisito. Sonho da porra. Pessoal do time azul. O time azul é, no caso, personificado aí pelo... Pelo FURIA Team, né? E o time roxo é Extence, né? Apenas pra deixar claro aí pro amigo internauta. E ambos os... Que que é isso? Cês tão assistindo o Pânico, tá bom? Que isso. Eles criaram um torneio diferente aí que não dá pra... Não dá pra assistir. Não dá pra dar Expectating. Cê tá brincando. Então assiste pela transmissão, entendeu? E... Os dois times defendendo o Red. Agora o time roxo tá indo defender o Blue. Parece que vai ter invasão, hein? Vai ter invasão, hein? Olha o time roxo, vai ter invasão. Vai ter... Hum... Vai ter invasão. Brigado. First Blood. First Blood no Taric. First Blood no Taric. Vamo ver a Team Fight. Vamo tentando... Patrick Almeida. Patrick Almeida vai ser mamada. Patrick Almeida mamou. Dois a um pro time azul. Falta foco. Falta foco. Hum... Flecharam. Brand. Hum... Um heal ali. Galoxinha não pegou o heal. Usou o heal salvando. Dois a dois. Dois a dois. Dois a dois. Muito boa Team Fight. Muito boa. Muito boa. Muito boa. E o Sha começa fazendo Red ali. Meio complicado aquele Red pra ele, mas... Começou na granitidade. É assim que a gente gosta, né amigo? Assim que a gente gosta. Partindo pra cima. Bonito no capricho, entendeu? O... Quem que você acha que sai na vantagem aí dos times de... Nessa Team Fight aí? Nessa Team Fight é muito equilibrada. Dois a dois. Faltou um pouco de foco dos meninos. Sabe os meninos? Os meninos. Faltou um pouco de foco. O time azul conseguiu pegar o primeiro kill porque... Invadiram, né? Tomaram o efeito de surpresa. Mas o time azul não conseguiu aproveitar essa vantagem e despeçou os ataques, né? Perfeito. Tirou vida de muito... E o Singed dando o KS aí nos dois kills, como é que fica? Sing, né? Singed pegando os dois kills. É a única coisa que ele sabe fazer aí de Singed, né? Ele dá o KS. É... E vai ficar complicado, né? Vai ficar complicado porque Singed no early game realmente é embaçado. É, mas deixar bem claro. É o Mark é complicado, né? Não o jogador. Perfeito. Eu tô, no momento, botando uma unha encravada aqui no dedão direito do pé, que tá foda aqui. Enquanto isso, vai fazendo uns comentários aí que tá me incomodando a sua unha encravada aqui. Isso aí é contigo, Spartan. Vamos comentar. Não, eu tenho que voltar aqui porque não dá pra deixar na mão de vocês, né? Depois do desempenho pífio na BO, o Spunker tá meio acuado, né? Tá em choque, Coco espumando... O Braves que criou um dos grandes ali no bot, né? A N provavelmente vai fazer um... Vai fazer um AD. Começou com a Dorian's Blade ali, botinha. É, acredito que o... Que o time Noxense aí tenha observado as transmissões aí do... Do time Fury aí. Pegou o Tarik aí. E o Machinha brigando com dois ali, hein, amigo? Brigando com dois. O Chaco acredita... Olha, o Chaco quase morreu pra pegar o Blue aí. Esse Chaco, pra mim, que o Chaco tá pegando no pau, hein? Tem pra mim que ele tá pegando no pau. Porque, se bem me lembro, ele não morreu. Pegou o Red, fez a jungle antes que o... Que o Scar, né? Que os caras do outro time. E o Chaco é um Chaco... Ganca level 2 já, né? E mesmo assim, o... Não houve nada, né? Não houve nada. Não houve nada. Não aproveitou a vantagem. Não houveram ganks aí, por enquanto? Não... É... Complicado... Vai... Chaco ainda no level 3. Vamos ver o que vai se suceder. Vai tentar e não... Não vai. Não sabe pra onde vai. Pra cima pra Batalhock. Eu tô vendo que a boca do Chaco tá tremendo já. Ceará dominando o meio. Um dos... Ceará aí. Um dos mais lindos, hein? Segundo o Volaldo. Em cima de Brasil, um dos mais bonitos de Brasil em termos. Ele fez... Já fez algumas pontas em novela também, devido a sua beleza. Você pode lembrar ele em Pê de Babel. Como personagem de Amata. É... Ator global, né? Tem no... Tem na... No cartão de apresentação. É ator global. Chaco em cima foi embaixo, não sabe o que ele faz. Vai tentar agancar level 3. E a menina já tá level 5. Flecho... Não deu. Deu sim. Deu sim porque Ceará, amigo. Esse Ceará é sucesso. Da Alcine? Sim e não da Alcine. Ceará meteu um da Alcine ali. Enfiou-lhe o braço embaixo da torre. E foi buscar... Ceará, né? Foi buscar aqui. Na sua beleza, mas na sua beleza. Ceará. 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 United States of Ceará. Ceará. Ceará, Jamand, novela, torre de babote. Galocha disparando aí nos Crips aí na frente do... Do Kennen, né? 43 a 36. É... Realmente o Kennen aí não é um AD Carry, né? Foi improvisado aí. Não sei o que os caras estão tentando cagar no pau o máximo possível. Vivek, por favor. Cagando no pau? Na galera? É, cagando no pau. Eles são profissionais nessa categoria. E Balocha sabe de melhor aí o Feed, né? Feedando profissionalmente desde 2005. Vamos ver o Skarner. Skarner, né? Skarner. Vamos ver se ele vai pegar esse Cearote. Ceará já tá bem ligado, né? Porque tinha uma guard ali. O pessoal já guardou ali a região do Barolo. Barolo aí, um dos melhores vinhos italianos aí. Um dos vinhos mais caros italianos. Barolo, recomendo a todos aí que apareciam um bom vinho. Sucesso, né? Mas pra ficar registrado eu acabei de dropar um marronzinho no Diblau. Do Diblau. A gente vai começar a fazer a transmissão no Diblau também. Ceará tomando uma apertada no meio aí, apertada bonita. E os jungles tímidos, né? A gente percebe que os jungles estão tímidos aí, espartando a sua visão dos jungles até o momento. Estão bem ruins, né? O cara começou com a vantagem e aproveitou. Olha o KJ lá no top. Olha o KJ no top. KJ tentando fidar no top. Ele tenta. Tenta muito. Tenta forte. Não acontece nada. KJ no fake do away. É fake do away, Spunker. Mete a câmera. Ele é fake do away. É chasco? Famoso comadre, né? Comadre. Jogote comotre. E olha ali no bot. Houve um gank no bot, mas sem sucesso. O time roxo aí trabalhando com poucas wards, né? Olha o glue deles. Olha o glue deles. Chaco fez que foi. Tentou roubar. Hummm. Esse chaco... Esse chaco tá na merda. Flechou. Não deu tempo de tomar o stun. Não deu tempo de tomar o stun. Botaram a palhaceta. Vamos ver a palhaceta aí. Não aconteceu mais nada. É. O que salvou o chaco foi que ele não tomou o stun, né amigo? Puxaram a balocha. Puxaram a balocha. Bonita. Bonita. Bonita escapada. Filho. Balocha, né? É Ceará, amigo. Ceará, amigo. Ceará, amigo. Vamos ver. Olha o menino, amigo. Olha o replay. Olha o replay. A carne botou uma pressão. A carne botou uma pressão. Ceará veio. Veio quicando. Olha o Ceará. Olha o Ceará, amigo. Olha o Ceará. Vai tomar um stun embaixo da torre, amigo. Morreu. Patrico Almeida morreu. Agora esses carnes vai morrer também. Vingaram, né? Onde eu venho é Niterói RJ Vingaro. E o KG lá em cima no fake do away. É o que eles fazem de melhor. O que o KG faz de melhor é o fake do away, entendeu? É, o KG pegou os dois primeiros kills e até agora mais nada, né? Não fez mais nada. Não, ele morreu uma vez, né? Conseguiu morrer. Ele perdendo nos skips pra pop, né? Que é um... Deboche, né? Deboche. Deboche. Bela palavra. E o time azul liderando no gold aí, por enquanto. Pouca coisa, mas liderando, né? Tem um kill a mais. Perfeito. Perfeito. Tava dando letra no Giovanni aqui. Olha o KG lá em cima. KG brilhando lá em cima da cima da pop, hein? Brilhando pra cima da pop. As torres do time azul ainda intactas, né? Intactic. Apesar das torres do time roxo ainda estarem pouco... Galocha 79 Kripos. N64 e duas Doran Blades, né? É amigo, a gente aqui vai dar problema isso aí, hein? Chaco indo guardar a jungle pra dar o gank, talvez. Só colocou o bonequinho. Vai rolar um gank. KG saindo do fake do away. E rolou. Fecharam mais um gank. E o Skyner veio puxando o menino e pegou, hein? E a Cassiopeita não morreu. Ixi, eu acho que levou um, amigo. Ainda levou um gank. Chegou o KG pra puxar a menina. E vai morrer mais um, hein? Chaco vai pro saco. Chaco vai pro saco. Nossa... KG não tancou a torre pro menino, amigo. E ficou com o kill do Chaco. Que que é isso? A gente nota um amadorismo ali, né? Você percebeu essa jogada? Percebe que o KG não ficou pra tancar. O Chaco tomou a peleia da torre. Não houve team play, certo? E ainda com o kill, né, amigo? Não houve team play. Fica complicado. Chaco 0 barra 1. Com 5 assists. Tá pegando assists, mas não tá pegando kills. Vai ficar complicado. Já vai perder aquela vantagem ali de um Chaco aí no time. Chaco no time muito brilho, mas... Não tá pegando as kills. Porque o KG tende a roubar as kills dele, né? Tem essa tendência aí, né? E... Sing de Fidado aí é bom, mas não é a mesma coisa que um Chaco Fidado, né? Vamos ver se isso aí vai fazer a diferença. Os kills estão apertados. 3x5. Mas vamos lá. Pode dificultar... O Skarner colocou a churela de começo ali... Não pode fazer uma build muito legal, não. Vekini, só a visão sobre a performance do KG nesse começo de jogo. KG é um merda, não. Em termos de pau. Cagando muito. Praticamente um canavial de... Eu posso falar? É permitido nesse horário? É, nesse horário é permitido. Aqui a transmissão é não... Um canavial de rola, né? Cagando num canavial de rola. Esse horário aqui não tem limites, amigo. Canal independente, né? WGBTV. Olha o bot. Olha o bot. Olha o bot. Hummm... Balochinha vai ser puxado pelo Skarner. Tomou ult. 2 ult na boca. Galochinha rilando, batendo, amigo. Vai buscar ainda. Buscou uma kill. Patrico Almeida vai tentar também. Um péssimo. Olha o erro de Patrick, certo? Mas a Jana vai mamar. Mas o time... Hummm... Conseguiu salvar. O time ali... Que isso. Jana se salvou. Olha ali. Olha... Chaco ali botando pressão na Cassiopeta. Hummm... Que isso. Ceará vai mamar. Mamou. Esse Ceará, amigo. Mamou a Cassiopeta? Que isso. Mamou. Conseguiu jogar o ult. Ela flechou, mas não teve jeito. O ult já tava indo. E ela morreu no foguinho do... No Poison, né? No Poison, né? No Poison. É, não é Poison, né? Toda a skill do Brand deixa o cara pegando fogo. E ele toma um DOT, né? Ah, certo. Um dos maiores Brands comentando, né? Um dos maiores Brands comentando aqui. Brand deixa o cara pegando fogo. Damage Overtime. O famoso DOT. Nessa Teamfight houve um erro, né? Do ult da Arjana. Péssimo erro. Não cortou o ult do Skarner. É, e Galoxinha conseguiu também levar um antes de morrer também. Foi uma atitude heróica no meio de três ali. É um gigante, amigo. É um gigante. Quem cagou no pau mesmo foi o Chaco, né? Chaco 02 cagou no peril. E aí é o que eu havia comentado, né? O Kaiji roubando as kills do Chaco. O Chaco não pegou kills. E agora fez falta, né? Fez falta, né? Fez falta. Fez falta porque sentou pra Caciolopeta. Vamos ver o top lá. Quatro meninos no top. Os jangos dos meninos estão jangando os meninos. O Kaiji botando pressão. Já se aproximando no número de creeps aí, né? É a próxima semana. A Pop ele já com 101. Com a G com 89. Mas já tá melhor a distância aí, já tá melhor. Galoxinha com 117. Em termos de Brasil, um dos maiores equipadores que eu já vi. Em termos de arrodos mais azedos que eu já dei. O Chaco ameaça, mas não vai tudo guardado. Mas... Guardado. Várias Vardos ali. Mas ele vai dar a volta, hein, amigo? Não, não vai dar a volta, não. Vamos fazer o Gloom. Vamos botar a Gloom na mão do Charot. A Pop veio proteger o Skarner, né? E no bot ali a gente serve um... Um armadorismo de valor. Com pressão, né? Tentando feedar o bot. A Jana roubando o kill, né? E Jana com 3 kills, né? Ela roubou um kill do Grêmis. Perfeito. E olha o Skarner de cena. Olha a Cassiopeta. Olha a Cassiopeta, amigo. É, vózinha. Hmm... Teve que lutar pra fugir. Transformou os meninos de... Olha a Preda. Olha o Skarner abusando. Olha o Skarner abusando. Olha o Nuno bot. Olha o bot. Olha... O Kenny foi lá e burcou, hein? Olha o Balochinho da máquina vai morrer. Quase mumou, hein? Se o Skarner consegue dar aquela puxada. Olha... Olha o Balochinho abusando, hein, cara? O Skarner tá ficando forte, amigo. O Skarner tá ficando forte, amigo. O Skarner tá ficando forte. Vai ficar pequeno. Vamos fazer um dragão, hein? Vamos fazer um dragão, hein? Eita. É hora de dragão de dragueira. E o time azul não pode fazer nada agora. Ficaram com medo. Ficaram com medo. Ceará... Ceará vai tentar roubar. Ceará... Não, muito tarde. Muito tarde. Não, deu tempo. Perdeu... Perdeu o tempo. Perdeu o timing, né? Perdeu o timing. É, smite. O smite ali não contava com o smite. E aí abre vantagem nos clips, hein? Nos clips. Já passaram aí na grana e aumentou um pouquinho ali? Com esse dragão? É, digo, no dinheiro. Perfeito. Kennen ali, pau a pau na quantidade de clips ali, mas o Galoxinha já fechou o Infinity Edge, hein? Vem de Infinity Edge, amigo. Graves de Infinity Edge. Agora segura, hein? Agora segura. Segura esse menino. KG botando uma pressão. Top. Vamos ver. Vamos ver o Infinity Edge aí. Faz a diferença. Olha o Ceará. Olha a maldade do Ceará. Esse Ceará é maldoso, amigo. Esse é ardiloso. Mister e Cearote. Vai rolar um gank, hein? Vai rolar um gank nesse menino, hein? Vai rolar um power dive, hein? Rolou o gank. Rolou o gank. Rolou o gank. Vai rolar uma torre, hein? Vai rolar a torre. Agora é torre. Agora é torre. Levaram a torre no... Primeira torre do game aí pro time Anxu. E olha o duelo no top, hein? O duelo no top. O duelo no top. Duelo de merda. Olha o Scanner ali mamando. Não vai mamar. Saiu. Time azul ali ainda meio abusado. Num abuso. Vai roubar o blue. Um abuso abusado. Abusote. Abusante. Abuseira. Abusante. Olha ali. Rolou uma cassiopeta. Vai rolar mais que o ali. Porque o time tá em peso ali. Puxou o mister... Puxou... Puxou correto. Não vai fugir. Vai fugir. Fugiu. O que é isso? O chaco fugiu na vidinha, amigo. Na videira. E esse chaco é abusado, hein, amigo? Isso é abusado, hein, amigo? É, a diferença... Parece que vão levar mais duas, hein? Olha, olha esse Ceará, amigo. Olha esse Ceará. Botando uma... Enquanto isso, KG e Pop brincando no top. Felizes para sempre. KG não assume a posição de tanque do time ali. E fica brincando com a Pop no top. Deixa claro, né? Ele não fez nada até agora, desde as duas últimas kills. Só o Ball kills, né? Atrapalharam aí a rima do time roxo. Deixaram o Blue ali só na bonequeta. E vamos ver agora. Vamos ver. O time azul passou no... Passou no dinheiro, né? E vai rolar um ganho aqui, hein? Olha o mid, hein? Olha o mid, hein? Olha os carnes dando a volta. Olha os carnes. Mas tá vazado. Já estão vendo que os carnes estão dando a volta. Olha a Zana. Olha a Zana. Essa Zana provocativa. Umas wardes muito bem posicionadas do time é um show. E o KG e Pop ainda no top. É impressionante como todo o jogo... Olha, entre o top e o pânico, acho que o pânico tá mais interessante, viu? Pânico ali, Sabrina Sato. Uma das mais gostosas do Brasil. Uma das verrugas mais bonitas da testa. Pessoal pegando o voo aí. Acredito que vão deixar na mão de Ceará. Um dos maiores jogadores aí com o Blue na mão. Então se colocou o movimento pro top. Nada, nada. Nenhuma movimentação hostil ainda. O pânico tá sucesso. Vamos ver. É difícil ganhar o Chaco, né, amigo? É difícil ganhar um Chaco. O pânico tá sucesso. Agora o KG, a primeira vez, vai participar de uma teamfight. No level 15, né? 15 levels depois? No level 15. Todo o time tá sofrendo aí. Level 11, 13, 10. E ele no level 15 aí com grandes condições. E ele tá pra trás, hein, amigo? Ele fica pra entrar no final da teamfight pra roubar aqui. Olha só. Tá chegando agora. Tá chegando agora, amigo. Percebe-se. Percebe-se. Perceba como ele vai roubar a kill. Ele gosta, né? Ele gosta de chegar depois. Isso é normal. Vimos nos jogos anteriores. Vai roubar a kill. Vai... Ó, roubou a primeira. Roubou a primeira. Vai roubar a segunda ali. Não, vai roubar. Desistiu. Vai roubar mais uma agora. Agora é Tarik que ele vai roubar. Mas chegou a poda botar a ordem na casa, né? Então, a contagem foi apenas uma kill roubada. O KG mostrou já em vários jogos que ele gosta de chegar atrasado nas teamfights. Não gosta de chegar atrasado. Não gosta de chegar da última tapa e ir embora, entendeu? Agora, amigo. Se esse Chaco tivesse as 4 kills que o Singred tem... Brincadeira, amigo. Aproveitar era pra fazer aquele dragão, né? Fazer aquele dragote. Vamos ver aí se o Chaco consegue acompanhar no... Tá gripando muito mal o Chaco. Muito mal. O Skarn has notado 124 kills contra 55 do Chaco em termos de jungle, né? A nível de jungle brasileira, né? Um único que está... O pessoal que está representando nos clips aí, na verdade, é Balocinha e Ceará, né? Ceará, né? Ceará. Ceará, Jamanta, né? Da novela. Confirma aí. É Torre de Babel a novela? Não, Mulheres de Areia. Vamos, vamos meter. Não, Mulheres de Areia. Não, Jamanta não. Os Mulheres de Areia é Toninho da Lua. Não, eu quero Toninho da Lua. Marcos Frota, Toninho da Lua. Jamanta, Jamanta. Não, Jamanta. Jamanta é... É Torre de Babel, amigão. Jamanta não morreu, mas era o Toninho da Lua. E acho que vai lá, Tim Files, que vai chegar atrasada dessa vez, vai ser o KG mais uma vez. O Tonho da Lua era bonito. Marcos. Ele olhinho, não. Marcos Frota aí, né? Marcos Frota, inclusive, era marido de Carolina Dickman, né? Na época. Ainda comia bem. Não comia bem o caralho. Carolina Dickman. Hoje uma das piores vagabundo do Brasil, né? Cuidado, hein, amigo. Pode ser processado. Não manda fechar a WGB. Ela queria fechar o Google. Vai com calma. Olha os carnes ali. Olha o top. Os dois times inteiros. Menos o Chaco, que está no bom. Os dois times ali. Vai rolar uma Team Files. Eles foram para o top para ver se dá uma pressão, né? Porque o top não aconteceu nada até agora. Vamos ver o Chaco tentar dar um... Dar um backdoor, né? Backdoor. Backdoor. O time roxo continua em top ali, mas está tudo guardado. O pessoal está vendo o que eles estão fazendo. Estão saindo do top. Para de mãos abanando. E creio que eles vão dar uma puxada, né? Vão dar uma puxada ali no top. Tudo guardado. É bonita a cobertura de guard do time, entendeu? Praticamente um AV do F2, né? Olha, e houve um backdoor do Chaco, hein? E a Pop está indo para cima dele. Pop está indo para cima dele. Tem mais dois indo para cima dele. Será que vão tentar um... Não vão, não. Olha o Chaco fugindo da Pop. Fugindo não, meu. O que é isso? Level 12 contra level 16. Sai daí, Chaco. Sai daí. Time azul abusando ali, né? Abusando na jungle do time roxo. Tá agindo a fome. Olha o Chaco. Olha o Chaco. Olha o abuso. Olha o abuso do Chaco, amigo. Olha o que ele faz. E está levando, hein? Está levando para o time deles. Olha, vai cair na trap. O pessoal vai cair na... KG puxou. KG puxou. Essa já sentou. KG está indo para cima do menino. Está com... É sangue, amigo. Isso... Isso é... Antônio Pezão Silva. Sangue nos olhos. Esse estava com sangue nos olhos. Confirma pra mim. Esse estava sanguando mais que Maria e Madalena. Vamos ver o bot. Pressão no bot. Estão tentando bater no Chaco. Puxaram o suporte e mamou, hein? O suporte e mamou. E rolou a teamfight. Fecharam a teamfight e KG está botando para mamar no mesmo menino. E ele esquece... Eu já esqueço de ligar a fumaça, né, cara? E o Chaco mumou, né? E ligou agora. Ligou a fumaça agora. O Sing, ele não liga a fumaça. E olha... É isso. A Pop mamando todo mundo. Ele mamou o Chaco, mamou o grande. A Pop mamando os... E vai mamar o Graves. E vão perder a teamfight. O que é isso? Então é esse ali mais de mongol que eu já vi. Um dos ex mais de retardados. Os caras estavam com a mão no ouro. E agora é barão, hein, amigo? E agora a Pop... Isso aí é barão. Você já percebeu, né? E aí é barão. A Pop vai carregar esse jogo, cara. A Pop 3x0 aí? Não, não vai carregar esse jogo, não. O time azul ainda está na vantagem. Nos frags, no gold. Mas vacilou, né? Agora vão tomar um barão. Vão tomar um barão na cara. A Pop vai morrer. Não vai morrer. Não morreu a Pop. Por muito pouco. Por muito pouco. A Jana está abusada ali. Você percebe isso? Jana tem um abuso eterno de uma mente sem lembrança. Agora quem está deixando esse Chaco aí. Confirma pra mim, Spartano. Vou ser log expert aí da parada. Chaco 0.3. É, ele teve vantagem no começo da jungle. Não aproveitou. Não fez um counter jungle. Não fez muita conga com top. É, em termos de assist, ele está com 12 assist, né? Está bonito. Mas 0.3. 0.3. Galox já de Infinity Edge, Phantom Danze. Enquanto o Kenny de Infinity, duas Doran e uma... Ah, ele agora só precisa de mais 700 de gold aí pra meter a Last Whisper, né? Que é o próximo item dele. Perfeito. E o Brandio já está de Rabadot. Está vindo aí pro Marilai, né? Brandio vindo com Marilai. Olha o Chaco aí em cima, o pau fechando e o KG fingindo que está o E aí, né, cara? Fazendo o que sabe de melhor. Tem que fingir que está o E. Kenny apenas com a Ed e o Mazil, né? Olha a Jana, olha a Jana sentou. Esperta, foi esperta agora, esperou. Foi esperta, deu um come bonito ali, um flash bonito. E vai rolar a teamfight. Vai rolar uma teamfight também. É isso, o Ruxo não está aproveitando o barão deles, né? Não está aproveitando o barão. O time azul apenas, como minha avó dizia, cercando o Lourenço, né? Jana de Oracle, né? Só cercando o Lourenço aí. Isso é a primeira vez que eu ouço essa expressão. Brincadeira, bicho, é essa fera aí, ó. Só não cerca a Lourenço aí, fica só em volta aí, só fazendo uma firula. Esperando o barão acabar e o time roxo não aproveita. E é provável que tenha boneca. Tenha boneca. Porque o baixo ali já está, a Avenida Brasil já está aberta ali, né? A Avenida Brasil, grande novela, Aguinaldo Silva ali, brilhando muito. Galochim de Last Whisper, Infinity Ed, Phantom Dancer, segura esse Graves. Enquanto o Kenny lá, com o Eddie e a Phantom Dancer, né? Olha a vida do Skarner, olha a vida do Skarner. Focar o Galochim. E vai mumar, hein? O Brandy vai mumar. KG chega atrasado. KG cagando no pau. KG chega atrasado. E a Jana está abusando, hein? A Jana está abusando. Está abusando. A gente percebe, se houver derrota, a gente já tem um culpado. O KG não puxou. KG não puxou, amigo. Mais um Ace aí, né? Segundo Ace já. Mais um Ace. E olha, olha a vida que saiu a Cassiopeia. O KG não conseguiu puxar. Enquanto ela estava apanhando, ela conseguiu sair do Hand e parou de apanhar da torre. Um erro, né, amigo? Um erro. A gente já tem quem colocar a culpa. A culpa de levaram duas torres no mid. E isso é sucesso, hein? O time roxo acaba de passar nas kills e no gold, né? Nas kills e no gold, nas torres ainda levantados no time azul. Mas a top 0 barra 5 já começa a virar um problema, hein? É, não investiram no ADK, mas a Pop tá carregando. E quem tá investindo não é o Chaco, né? Investindo nas mortes, né? 0 barra 4, investimento pesado em mortes aí. A gente sente a falta de lookinhas no time, né? Vamos ver, vamos ver se vai ter um ganho aqui no mid. Aparentemente não. Aparentemente não. Pessoal, só cercando o Lourenço. Vou filmar pra mim. Só um... Tá ali que completou um item só? Não. Tá ali que completou um item só de agora? Não é, tá ali que fez a Edge of Legion, né? Um único item. Tycoon Heart of Gold, né? Um item secundário. Enquanto a Janna fez diversos itens também, mas nenhum... Não tem nenhum item oficialmente fechado, né? Tem uma queijo Marte Lukepique. Tem uma Philosophie Stone, uma King do Gemma. Tem o Marte Lukepique. Perfeito. Excelente esse item do Marte Lukepique. O pessoal com medo do Singed, né? Singed... O Rio colocou os meninos a correr? É, o Singed aí... Muito a desejar, né? Deixando muito a desejar. O grande problema é que tá chegando atrasado na Teamfight, né, amigo? Não está tankando o que devia tankar, entendeu? Olha o Zito Singed, amigo. Ele tá voltando base agora pra fechar a torne e meio. Amigo, isso na mão de um Singed de ponta. Rod of Aids. A botinha de correr. Torne e meio e force. Isso aí é prejú na certa. A Boatos. Consegue carregar três pessoas. Consegue matar três antes de morrer. A Boatos, viu? A Boatos. A Boatos que ali se meter um Relay... É build fechada. A Boatos que me meter um Relay é build fechada. A Boatos que bolhar o de Rod e Relay já é build fechada. São dois itens que eu preciso. Relay pode haver isso. Apenas. Aí fecha a build. Isso aí dá mais ou menos 15 minutos de jogo. Vamos ver ali o Barão ali. Se vai rolar um... Uma maldade. Patrick Almeida não viu a Ward? Quantos minutos de jogo está aí? Patrick Almeida de Oracle... 37 minutos de game. Parece 17. Olha, quase rolou uma pancadaria ali. Patrick Almeida não viu aquela Ward roxa ali no Barão, cara? Patrick Almeida vem conhecido carinhosamente como Beiço. Beiço. É verdade. O abrigo de infância do Patrick Almeida é Beiço. Olha o Cagiar. Isso. Puxa. Puxa o Singrede. Puxa. Isso. E olha o Singrede morrendo. Morreu. Que isso. Mataram o tanque numa facilidade tremenda. Que isso. Me ser sozinho contra três. Olha. E eu prevejo o time do Galocha sendo desqualificado porque... Chateau. Ceará, né? Ceará. O time do Galocha cedeu aí um direito dos meninos jogar. E vão perder, hein? Como é irônico. É. Mais uma cagada do Singrede, né? Eles vão fazer outra vez o Barão. Coloca na conta do Singrede mais uma vez, né? Vamos colocar. Em termos de batalha organizada, o último round do time americano, bota na conta da MB? Que história do time americano é na conta da MB? Tempo de BPM. Os quatro primeiros rounds, coloca na conta da MB? Quatro primeiros rounds, coloca na conta do AC? Não, não pode colocar na conta da MB porque... MB, né? Segurando aí todos os maneiros que foi designado, né? Com brilho a companhia. Em tua atuação impecável. Pecável. Olha, abriram cinco kills, seis K de gold. Tá complicado para o time azul. Complicado. Time azul está passando mal os bocados. Singrede não consegue... E olha, o Chaco tá caprichando, hein, amigo? Chaco tá caprichando, hein? Zero cinco, Chaco no capricho. Pequine, por favor. A letra do Chaco, zero cinco. Ele é profissional na arte, na arte de cagar no pau. A arte de canavial de rola, né? Olha a vida do... Morreu. Morreu. Vamos ver ali. Olha o Scanner. Olha o Scanner. Olha o Scanner na mão, amigo. Time roxo dando a oportunidade para o time azul da virada, né? Nossa, mas o Spank está aqui ainda. É o Galaxinha, né? Olha só a oportunidade. Já deram o jogo. Olha ali. Chegou o Chaco, amigo. A boate que é GG, né? A boate que é GG. Que isso. O Cassiopeta ainda levou mais um, hein? Me acertei na fome. Me acertei na fome. Me acertei na fome. KG tancando a torre. KG tancando a torre. KG vai morrer pra torre. Para sim, KG tancando a torre. Não, não vai não. KG tancando a torre certinho. KG a primeira vez fez certo, tancou a torre. Pelo visto, ele está escutando a transmissão, porque ele ficou na torre dessa vez. É, a gente percebe que a transmissão aí, garantindo uns times aí, o brilho eterno de dois times sem lembranças, ó. Exatamente. E o KG não liga. Nossa, ele não gosta de matar os creeps. Olha a Pop, amigo. A Pop vai botar alguém pra mamar. Hum, e é o Chaco. Não é não, que é difícil pegar o Chaco, né, amigo? Agora, essa agenda é abusada, hein? Essa agenda é abusada, hein? Olha, o pessoal conseguiu trazer um pouco os kills aí, mais pra perto. Catalizou mais umas kills aí. Diminuiu a vantagem. Mas o time azul está com a mão na vitória, né? É que eu só preciso que o tanque trabalhe. Eu só preciso que o tanque faça o trabalho dele. Taca a mão no caneco, porque são seis torres contra duas, né, amigo? Aí já tem uma diferença, seis torres contra duas. Se bem que é a torre do bote. Olha o sacareco que está a torre do bote. Filma pra mim. Corta pra mim. Corta pra mim pra torre do bote. Olha o lance lá, comandante Hamilton. Em torno aí de 31, né? 31 de vida em torno aí. Perfeito, perfeitamente. Torre do bote, apenas 31 de vida. 31 de vida. Botaram blue no galoxinho. O baloxinho tem uma fome, amigo. Olha, Janis... Não, não vem de spoiler, cara. Não vem de spoiler, porra. Tira o cara da sala. O cara vem de spoiler. É sempre assim. Toda semana o cara tira a graça aí. A partir da pau a pau, hein? No suspense. Tira o pau a pau aqui. A gente não sabendo aqui. Pô, o cara vem e pesa na minha, entendeu? Pesa na minha. Ainda veio o chininho e graça aí. O cara cagando pau no time dele ali. O time dele todo mamado por causa dele. Joga mal de Cing. Joga mal de monge no Diablo. Eu não sei. É complicado. Tariq mamou. Tariq já tá na merda. Cassiope. Kennen ultou. Vamos ver ali. Poppy mamamai, hein? Poppy ultou na Jana, hein? Ele trabalhando, roubando o kill, né? KG apanhando muito. KG morreu mais uma vez. Fazendo o que sabe de melhor de Cing, amigo. Que é sentar na birola. Olha, olha o Ceará, amigo. Conseguiu roubar uma kill antes de monge. Olha o Ceará, amigo. Olha o que faz esse Ceará, amigo. Olha como joga. United States ou Ceará. Olha o que ele tá jogando. Tá jogando uma barbaridade a Ceará, amigo. Tá jogando barbaridade a Ceará. É um absurdo esse Ceará. É um absurdo. É um dos melhores. E falo isso conhecimento de causa, né? Porque é um dos melhores brands aí do Brasil também. Bolhaldinho. Olha o Ceará, amigo. Olha o Ceará, amigo. Balochinha levando a torre. E vai levar o game. Vai levar o game. Não tem jeito. Balochinha batendo na torre. Vai levar ali o game. Levou ali o game. Pessoal já quitando aí na raiva, na fúria. Mas abusaram, né? Abusaram. Abusaram. Abusaram da sorte. É, o Kenny não fez muita coisa o jogo inteiro, né? Faltou o AD Carry mesmo. A pop tentou carregar, mas não conseguiu. Faltou um AD Carry. AD Carry faltou. Faltou um AD Carry. Faltou um AD Carry. AD Carry faltou. Vitória do Fúria aí. Botaram tudo a perder. O time roxo não soube capitalizar a capitalização. Liderando da capitalização do Santos. E mamara, né? Tem que agradecer os 7 mil ouvires aí, né? Assistindo a transmissão. Transmissão da semifinal. E a final vai ser semana que vem aí. Domingo que vem. Mesmo horário aí. Fúria Team contra Only Brothers Gaming, né? Que promete ser um grande jogo. Grande final do torneio aqui. Seis espectadores no WGBTV. Sucesso de audiência. Estamos com mais audiência aí do que eu falo. SBT. SBT. 3 horas da manhã. SBT, né? Já estamos chegando no SBT. Já estamos chegando aí no MixTV. Canal de joias, né? Canal de joias não tem tanto espectador quanto a gente. Aquele lá que fica a mãozinha da mulher mostrando o anelzinho. Só a mãozinha na tela. Sucesso. Mas eu acho que MVP, né? Eu acho que a gente poderia escolher um MVP pra partida. Ceará? Brand? Podemos colocar. Ceará Brand. Ceará Brand. Ceará Brand. 10 barra 4 barra 10. Nas costas dele. Pode botar que ele carrega. Praticamente uma MB na BO de hoje. Confirma pra mim. Botou muita gente nas costas e foi levando. E pra ressaltar aqui, Mr. T de Chaco aí 0 barra 6, né? Fez muito esforço pra fazer o que sabe de melhor que é cagar no pau. Veck aí com a palavra certa é o canavial. Como que é, Veck? Canavial de rola. Cagando num canavial de rola. Perfeito. Cagando num passaralho, pandejante. Perfeito. Comentário. Assas, astuto. E eu acho que a gente podia fazer um comentário também. Spanker, não sei se Spanker tá aí. Comentário a respeito de um Singed que tinha aí na partida aí. Primeiro que o cara gosta de chegar atrasado. Chega atrasado na Teamfighter. Pra dar KS. Acabou com o jogo do Chaco. Belas palavras, belas palavras. Cagou no jogo do Chaco, entendeu? Roubou várias kills aí. Chegava atrasado, matava um só pra roubar a kill e saia da Teamfighter, entendeu? E eu acho interessante fazer uma análise dos itens também. Aí que o Singed fechou vários itens. E no final fez uma catalyst. No final fez uma catalyst ali. Fica a dúvida aí sobre que item ele ia fazer com aquela catalyst, né? Ele ia fazer outra Roda Vades? A gente fica na dúvida. Ele ia fazer uma Banshee. Ele ia fazer uma Banshee. Perfeita, perfeita. Não, eu acho que é perfeito. Eu acho que os maiores Singed... O outro time ali que só tinha a Cassiopeia de AP. E ele ia meter uma Banshee. Perfeito. É uma leitura corretíssima do jogo. Temos que chamar aí o pessoal pra comentar aqui na partida. Inclusive a gente lembra daquela Teamfight ali que o Singed entrou ali próximo ao barão. Ele foi puxado pelo Skarner. Ele mamou em dois segundos. E o time azul tomou o Ace, né? Azul poderia ter perdido ali se não fosse a grande atuação do Splats, né? Grande Brand. Splats. Porque o Singed cagou no pau ali, né? Ele foi gancado e o time teve que ajudar e acabou mamando, né? Olha, Spunker, por favor, fazendo uma leitura psicológica do momento. O Singed está na sala no momento, está em silêncio. A gente já conhece o passado do menino. Ele está tremendo, não está não? Está tremendo. Choque, né? Em termos de antirrábica. Quantas doses? Quantos miligramas? Quase um litro, né? Quase um litro de antirrábica aí pro menino. É muito choque. Mas você cagou no pau de verdade, viu, KJ? Tirando o Chaco, assim, que era um profissional. Você cagou no pau de ventos. Está de parabéns. Volta para o Garen, que o Garen estava... Pelo menos não morri no Garen. Cadê o pessoal do outro time lá? A gente tem que questionar porque eles não colocaram o ADC, né? Bom, questionar é o caralho, né? Agora eu vou assistir o episódio do Sensei e a Omega, né? E depois vai rolar um de blau. Sem spoiler, por favor. Estou no de blau. Olha esse... Pode rolar uma transmissão. Olha aí aqui. Mais confere que aquela cavaleira de passaralho é bem gostosa. E aí, convido o KJ e o Galaxinha para a transmissão aí, para dar a letrinha, né? Eles não querem, não querem vir. Stark é meu rei. Certinho. É coerente. KJ, confirma para mim. Você está falando isso ao vivo aqui na transmissão da WGV? Não, ele está away, né? Está away aqui no canal. Isso aqui é praticamente um podcast já, né? Perfeito. Balaxinha, algum comentário? Balaxinha também está em choque. Também está na antirrábica. Cagou no pau diversas vezes na partida. E a gente vai deixar o prêmio aí para o Ceará, Jamanta, novela Torre de Babel ou Tonho da Lua, né? Também conhecido como Tonho da Lua, da novela Mulheres de Areia. Mulheres de Areia, atuação de Glória Pires. Perfeito naquela novela. Muita saudade da menina. Bom, eu acho que ficamos por aqui, né, Spunker? Fazer um comentário aí. Patrocinador BPMI, Batalhas Organizadas. Dá uma letra aí do BF3, da parada aí. Batalha Pelo Mundo. Portal Batalha Pelo Mundo. Que está sempre apoiando o portal WGB. Que organiza batalhas organizadas no jogo Battlefield. Muitas guerras aí, muito legais. E vale a pena conferir. Batalha Pelo Mundo.com.br E a C3 Tech, né? Mais uma vez. Sempre fornecendo aí os equipamentos multimídia para a premiação dos campeonatos. E nos próximos campeonatos aí WGB, teremos aí provavelmente a premiação da C3 Tech com mouse, mousepad, fone, com a linha gamer deles. Só por lá. www.c3t.com.br Uma propaganda também da MB, da Magnificent Bastards. É, da MB é uma das piores companhias aí do exército americano nessa batalha agora atual do Batalha Pelo Mundo. Está precisando de um apoio, quem puder ajudar, é sempre bem-vindo. Não importa a quantia, a gente espera a ajuda de vocês. Bom, finalizar, valeu volador, valeu espartano aí, até o VEC, a participação aí esplendorosa. Nossa, alguém está vendo o pânico, cara. E vou finalizar aí, valeu.